Começa na próxima semana a 13ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Este ano tem novidades. A repórter Carla Batier tem os detalhes. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe será realizada de 25 de abril a 13 de maio em 65 mil postos espalhados por todo o país. Quem dá mais detalhes pra gente agora é a doutora Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Doutora Carla, quem é que deve ser vacinado? Quais são as novidades este ano? As crianças de 6 meses até 2 anos de idade, a população indígena, os profissionais de saúde, as gestantes e os idosos, acima de 60 anos. Por que o Ministério da Saúde escolheu esses grupos? Esses são os grupos que têm mais chances de vir a adoecer e ter alguma complicação e vir a óbito. Então é importante que tanto as gestantes quanto as crianças de 6 meses a 2 anos de idade sejam vacinadas. A vacina é segura? Há algum tipo de contraindicação? É uma vacina muito segura. Às vezes acontece de ter uma reação local, um vermelhidão e uma febre baixa. Mas é uma vacina que não há nenhuma contraindicação, a não ser para as pessoas que têm alergia a ovo. Essas não devem ser vacinadas. São três vírus, né? E é importante ressaltar que este ano o vírus pandêmico H1N1, que foi vacinado somente o ano passado, ele está incluído na vacina, mas não na forma pandêmica mais. Ele passou a ser um vírus sazonal. Não há nenhuma indicação de que nós vamos ter a necessidade de fazer uma grande vacinação como nós fizemos no ano passado. Agora os pais têm que estar atentos no caso das crianças. Elas têm que ir duas vezes ao posto de saúde. Sim. As crianças vão tomar meia dose no dia que elas forem vacinadas e 30 dias após a vacinação elas devem procurar o posto de saúde, porque é essa segunda dose que vai dar a imunidade completa às crianças. Qual é a meta de imunização do Ministério da Saúde? Nós esperamos vacinar em torno de 24 milhões de pessoas. E vai ter vacina para todo mundo? Todo mundo. Não há nenhuma indicação de que vai haver falta. Então é importante que todas as pessoas procurem o posto de saúde do dia 25 de abril a 13 de maio. Doutora Carla Domingues, muito obrigada pela entrevista.